Olá, excelentes! Tudo bem? Quanto rende R$ 7 mil aplicados no Tesouro IPCA? Você sabe quanto você vai poder resgatar lá no futuro? E se você fizer aportes mensais, será que a diferença vai ser muito grande? Se você quer descobrir como utilizar o Tesouro IPCA mais R$ 35,45 na sua carteira de investimentos, fique comigo até o final desta aula, pegue aí papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você! E se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever no canal, ative as notificações, sininho que fica balangundango aí, para quê? Para que você possa receber um aviso. Publiquei uma aula, o celular te avisa do outro lado, legal? Então, bora lá comigo, pegou papel e caneta na mão, então vamos ver o que está acontecendo aqui. Quanto rende R$ 7 mil no Tesouro IPCA? Nesta aula eu vou simular com você o IPCA 35, que vence no ano de 2035, o IPCA que vence no ano de 2045, e o IPCA no ano de 45 com alguns aportes, na verdade, com todos os aportes até chegar na data de vencimento. Para fazer essa aula, eu preciso que você entenda que a inflação, ela é um indexador pós-fixado. É impossível alguém tentar prever o que vai acontecer com a inflação daqui a seis meses, daqui a um ano. Por mais que a gente tenha hoje o relatório Focus, que nos dá uma diretriz, uma direção, é impossível tentar prever. Olá, excelente! Tudo bem? Eu espero que você esteja gostando desta aula. O que você vai gostar ainda mais é o desconto que eu preparei para você neste vídeo, e o link já está na descrição, para o meu curso Aprenda Tesouro Direto 2.0 Turbo, o curso mais completo do Tesouro Direto com marcação a mercado do Brasil. Você vai aprender tudo, vai ficar um mestre no Tesouro Direto. O link já está aqui na descrição para você, com um super desconto, e eu te vejo lá na sala de aula. Valeu! Tchau, tchau! E agora, continue a aula, e no final, se você gostar, deixa aí o seu like. Para esta aula, eu considerei um IPCA médio de 7% ao ano. No momento em que eu gravo este vídeo para você, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 10,38, significa que a inflação nos últimos 12 meses está em 10,38. Eu estou considerando que daqui, do momento de hoje, até o resgate, vai ser uma média de 7%. Pode ser que fique um pouquinho mais, um pouquinho menos, combinado? Então vamos lá. Para o Tesouro IPCA+, 2035, é um título que tem uma taxa fixa, que neste momento está em 5,63%, mais a variação pós-fixada do IPCA. Então se eu chegar aqui e investir 7k, então imagina aqui, 7 mil, cada k vale mil. Quanto que eu irei resgatar lá no futuro? Então, fiz apenas uma aplicação, um aporte simples e único de 7 mil, e lá no futuro eu vou ter um valor para ser resgatado. Então, para você ter uma ideia, lá no final, no ano de 2035, este valor será de 30 mil e mais um pouquinho, e mais 376. Esse aqui em dinheiro, em reais, tá bom? Além disso, você terá uma rentabilidade média de 11,78% ao ano. Então aqui você já começa a olhar para a sua carteira de investimentos, a olhar para a sua estratégia e verificar se o objetivo que você quer, no ano de 2035, comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de carro, comprar uma fazenda, ajudar o seu filho na faculdade, fazer um intercâmbio. O que você precisa falar? A taxa de 7,78% líquido ao ano é suficiente para fazer o seu dinheiro chegar lá na frente com o quanto você precisa para realizar o seu sonho? Não, prof, eu preciso de uma rentabilidade 12, 13%, então você vai ter que aumentar o risco. Nós estamos falando aqui de um ativo de renda fixa, combinado? Então esse aqui é o tesouro IPCA+, que vence no ano de 2035. Mas vamos imaginar que você decida pegar esse dinheiro, ou uma quantia parecida, maior ou menor, e aplicar no tesouro IPCA, que vence no ano de 2045. Os mesmos 7 mil, 7k, cada k vale mil. Lá na frente, lá no futuro, nós vamos ter um valor. O que é importante considerar aqui? Esse espaço aqui de 10 anos, entre 35 e 45, é um espaço muito considerável. Então a gente vai ter mais dinheiro do que aqui. Porém, você sabe que esses títulos, você pode vender antecipado, caso você queira. Então, se você pensa em fazer uma marcação a mercado, fique muito atento, porque esse título 2045, ele tem uma volatilidade muito superior, porque o tempo dele é mais longo do que o 2035. Pode ser que dê muito bom, ou pode ser que dê muito ruim para você. Então isso aí é importante que você saiba. Aqui, no ano de 2045, esse título vai trazer para você um valor de R$99.433. Então, observe que é praticamente mais do que o triplo, e só mais 10 anos. Neste prazo, a rentabilidade vai ser de 12,14% ao ano. Então você tem aqui 12,14% ao ano. Então essa é a rentabilidade do Tesouro IPCA mais 45. Então você ganha um pouquinho mais de rentabilidade, seu dinheiro fica lá mais tempo, você tem três vezes mais, mas claro, nós estamos falando do ano de 2045. O que é ideal para você fazer? É ideal que você faça um aporte mensal, vamos imaginar que você tenha R$700, O mais importante, além de fazer um aporte, é a constância. É utilizar os juros compostos a seu favor. É realmente fazer o dinheiro trabalhar para você, mas antes você terá que trabalhar para fazer aportes. Então agora eu vou considerar um investimento onde você vai investir o 7K, os mesmos ali, 7 mil, olha, 7K, e vai fazer aportes todos os meses. Então eu vou considerar aqui aportes de R$500, olha, R$500 em cada mês. Aqui, vou colocar um asterisco aqui, vamos imaginar que esse aqui fosse o 12º mês. O que eu preciso que você entenda, porque eu sei que vai chegar a gente lá nos comentários e vai falar assim, Prof, o valor que está lá na frente, não dá para comprar nem uma bicicleta velha. Calma, toda vez que você está investindo pensando no longo prazo, isso vale para os dois fluxos de caixa de cima e do de baixo, decorridos um ano ou seis meses, você precisa atualizar o valor dos aportes de acordo com o IPCA, no mínimo. Talvez você queira utilizar outro indexador, outro índice que meça a sua inflação. Mas no mínimo, a cada 12 meses, tanto aqui no capital ou aqui nos aportes, você terá que fazer um acréscimo. Então vamos imaginar que nós estamos considerando que o IPCA média é de 7%. Então 7 vezes 5, 35. A partir do décimo terceiro mês, o aporte seria de 535 reais. Ou seja, 7% a mais. Por quê? Vai garantir lá no futuro o poder de compra. Lá na frente, para você ter uma ideia, lá na frente, você vai ter a importância de 762.000 reais, 938. 938. Aqui, dinheiro, mais dois arinhos aqui. A rendabilidade nesse período foi de 11,92%. Você comparar aí com outros ativos, tá? E aí, você pode pensar assim, ah, mas é muito tempo. Pô, mas se você estiver pensando na aposentadoria, também vai levar tempo. E vai chegar o ano de 2045, dependendo da sua idade. Só para fins de comparação, se esta pessoa estiver fazendo este mesmo aporte inicial, aportes mensais, na caderneta de poupança, o valor seria de 321.803 reais. Então, entre você ganhar 762.000 e 321.000 na poupança, o que você prefere? Depois você me conta aqui nos comentários, legal? Se o seu objetivo é chegar lá na frente e começar a viver de renda, se você pegar esse valor, aplicar, por exemplo, a 0,7% em uma carteira de dividendos, envolvendo fundos imobiliários, tesouro direto, ações boas pagadoras de dividendos, com 0,7% ao mês, você vai receber 5.340 reais, equivalente, como se fosse o dinheiro de hoje, lá na frente. Vai ser muito mais do que 5.000, mas é o que 5.000 compraria no dia de hoje, só para você ter uma ideia. Então, se você está pensando em viver de renda lá no futuro, em acumular patrimônio, para ter uma aposentadoria tranquila, você tem agora caminhos para você seguir. E o começo, se você nunca investiu, comece pelo Tesouro Direto. Depois, se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários para eu poder te ajudar, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!